Nós estamos recebendo aqui nossos estúdios e agradeço já por ter aceito o convite, o presidente do SimComércio de Matão, Toninho Giannini. Bom dia, Toninho. Bom dia, Adalberto. Bom dia aos ouvintes. Sempre é um prazer, Adalberto. Tudo bem, Toninho? Tudo bem, graças a Deus. Estamos aí em 2023, um ano que promete muitas mudanças. E estamos aí na expectativa de ser um bom ano. Esperamos que todas as mudanças sejam mudanças boas, né, Toninho? Precisa em 2023. A gente está precisando. Passamos aí anos anteriores que não foi fácil devido à pandemia. O comércio sofreu muito com isso também. Esse ano de 2022 a gente percebe, pelo menos como consumidor, que melhorou um pouquinho. Como que foi esse final de ano de 2022? Essa expectativa do comércio voltando aí, já com a pandemia bem mais leve, ficou aberto até mais tarde. Como que foi, Toninho? Você tem o balanço? Como que foi o comércio nosso de Matão? É, Adalberto. O comércio, ele... Essa pandemia, ela deu um novo rumo para o comércio. Então o comércio, ele vem tendo umas mudanças, uma trajetória totalmente diferente antes da pandemia. E esse final de ano demonstrou muito isso. Nós tivemos aí lojista que ele vendeu e vendeu muito, muito bem. Tivemos lojista que já empatou e tivemos lojista que vendeu um pouco abaixo. Sempre a gente analisa com o ano anterior. Então é isso aí, Adalberto. Hoje o comerciante tem que estar atento às mudanças, ele tem que estar atento aos novos hábitos que o consumidor está criando ou direcionando. Então aquele que está acompanhando, está participando, está se renovando, ele está se destacando no comércio. E graças a Deus, um balanço geral do comércio de Matão foi um balanço satisfatório, foi um final de ano legal. É lógico, ainda mantém um pouquinho da tradição de deixar tudo para a última semana. E foi o que aconteceu, graças a Deus. Então na última semana deu uma equilibrada aí nas vendas do comércio em geral e foi satisfatório, Adalberto. Porém foi um final de ano diferente dos outros anteriores. Nós tivemos aí a participação da prefeitura com efeitos natalinos no centro da cidade. O SimComércio também participou com cantatas que aconteceram. Foi muito legal e trouxe a população para o centro da cidade, para os bairros também, para poder fazer a compra de Natal. Já tem uma expectativa para esse final de ano melhorar mais ainda e trazer o consumidor de Matão para que fique aqui na cidade? Sim, até gostaria de aproveitar a oportunidade e agradecer ao prefeito Cido. Ele, em janeiro do ano passado, nós procuramos a Casa da Cultura e conversamos com o prefeito e mostramos para ele o nosso desejo de criar em Matão um clima realmente natalino no final de ano. E ele nos ouviu, é lógico, ele falou, olha, não temos como fazer tudo o que vocês estão pretendendo. Mas alguma coisa dá para fazer, vamos fazer sim, vamos conversando no decorrer do ano que nós vamos conseguir fazer alguma coisa. E realmente, há muito tempo, Matão não tinha aí uma iluminação, um clima natalino como nós tivemos esse final de ano. E foi muito elogiado, isso que é legal. O público, ele gostou e retribuiu o elogio para o feito do Natal. Então, esse ano nós já estamos conversando, inclusive esse ano é um ano muito especial para Matão, completa aí 125 anos. Então, o SimComércio, juntamente com a Associação Comercial, vamos agora tentar conversar com a indústria e também com o prefeito, para a gente ver o que dá para fazer neste ano todo de comemorações e finalizando com um final de ano luz melhor do que esse que foi. Então, a intenção das entidades do comércio é isso, é fazer programações aonde nós trazemos benefício para o comerciante, para a cidade e principalmente, que esse é o alvo, o nosso consumidor. Para que ele possa ficar em Matão, consumir em Matão e fazer com que isso gere economia e a cidade cresça cada vez mais. Esperamos que dê tudo certo, é isso que o matonense se precisa e merece, né Toninho? Bem, agora falando a respeito dos horários de funcionamento do comércio para este ano de 2023, a gente sabe que sempre tem aquela reunião entre o SimComércio e o SimComerciário para poder acertar datas importantes e já agora em fevereiro tem o carnaval, que vocês sempre antecipam as negociações de feriados, de emendas de feriados antecipados, né? Nesse caso do carnaval, Toninho, já decidiram como vai ficar o carnaval, o comércio de Matão, se abre, se não abre, o que abre? Passa para a gente. Sim, o comércio de Matão no carnaval vai manter a tradição aí de alguns anos que vem fechando. Então o comércio ele trabalha no sábado de carnaval até as 15 horas e reabre na quarta-feira, essa tem uma pequena mudança, na quarta-feira 9 horas da manhã, que a gente abriu meio-dia, agora nós vamos abrir às 9 horas da manhã. Então nós vamos ficar segunda-feira fechado e terça-feira fechado. Então vai ter esse longo espaço aí para um descanso aí do comércio de Matão. Agora, esse é o comércio em geral, né? Agora nós temos o supermercado que vai trabalhar normalmente, né? Eles vão trabalhar normalmente no carnaval sem mudança nenhuma. E temos a questão do materiais de construção e autopeças, né? Que na segunda-feira trabalha normalmente, só fecha na terça-feira. Então próximo a isso nós vamos estar divulgando, né? Mas temos sim esse calendário, já foi acordado em setembro do ano passado, né? Para que a gente possa aí já estar divulgando e que o consumidor já sabe que o comércio em geral fecha no carnaval, trabalha até no sábado às 15 horas e reabre na quarta-feira 9 horas da manhã. E o supermercado é normal, não vai ter problema nenhum. E o comércio de materiais de construção e autopeça, ele trabalha normalmente na segunda-feira de carnaval e na terça-feira que fecha, na quarta-feira normal também. Bem, anos anteriores, Toninho, essas datas, tanto da segunda-feira como da terça-feira, eram trocadas para o dia do padroeiro e também o aniversário da cidade. Nesse ano, os dois, tanto o padroeiro como o dia, o aniversário do município, eles são no domingo. Como que fica nesse caso? Sim, nesse caso, o que acontece? Nós trocamos a segunda-feira de carnaval por banco de horas. Então isso pode ser descontado aí nas horas que excede no trabalho diário, né? Então isso pode ser compensado aos poucos. E a terça-feira nós vamos trocar com o 7 de setembro. Então, 7 de setembro, uma data de pagamento, é uma data muito boa. Nós vamos trabalhar, o comércio vai trabalhar normalmente o 7 de setembro. Mais alguns feriados, Toninho, que você possa antecipar para a gente. Geralmente, feriado, o comércio fecha, a não ser quando é feriado, próxima, a data de pagamento, que é uma negociação com os funcionários, né? Sim. Nós temos aí os feriados normal que o comércio, ele fecha, né? Então, praticamente, aí, Corpus Christi, Tiradentes, né? O comércio fecha normalmente. Nós vamos trabalhar esse 7 de setembro, né? E aí, o restante dos feriados, o comércio, ele vai fechar sem problema nenhum. Nós temos o supermercado, que também trabalha dentro dos feriados. Tem feriados que ele vai trabalhar normal e tem feriado que ele vai trabalhar meio período. Então, nós vamos ter aí, no decorrer do ano, por exemplo, dia 12 de outubro, o feriado, o supermercado trabalha até a uma hora. Então, é mais ou menos essa prática que vai acontecer. Eu gostaria até de frisar uma coisa que não é feriado, mas vai ser comum, os domingos para supermercado. Esse ano teve uma mudança. O domingo era até as 13, né? O supermercado. Agora é até as 15. Então, todos os domingos, normal, vai ser até as 15 horas. Tem supermercado que pode ser que feche antes, mas a liberdade do trabalho é até as 15 horas. Então, a maioria aí vai trabalhar até as 15 horas, normalmente. Bom, nesse caso de domingo, essa mudança, então, para esse ano, os supermercados aqui da cidade de Matão ficarão abertos, é aqueles que quiserem, né? Até as 3 horas da tarde. É uma novidade que o Toninho acabou de passar para a gente aí. Nesse caso, Toninho, teve mercados que, anteriores, estavam ficando abertos até mais tarde. Não pode mais até as 15 horas, foi um acordo que foi realizado. Isso, muito bem lembrado, Alberto. Nós tínhamos aí uma... Supermercados que trabalhavam até as 18, supermercados que trabalhavam até as 13. Então, agora nós fizemos um meio, né? E consideramos aí um horário fixo para todos os supermercados em Matão até as 15 horas. Confirmando, então, o carnaval agora é mês de fevereiro, né? Sábado, dia 18, abre às 9 da manhã, fecha às 3 da tarde. Segunda-feira, comércio fechado, só supermercado aberto. Terça-feira, fechado também o comércio, supermercado, autopeças. E o que mais, Toninho, que você falou? Na segunda-feira, o comércio fecha. Certo. Supermercado, materiais de construção e autopeças trabalham normalmente. Na terça? Na terça, supermercado abre normal e todo o comércio fecha e também materiais de construção e autopeças fecham. Na quarta-feira, como era de costume, voltava a meio-dia. Nesta quarta-feira de cinzas, mudou esse ano. Isso. Todo o comércio abre normalmente. Tá certo. Beto, alguma dúvida com o Toninho e Janine? Não, eu acho que não. Está tudo bem esclarecido, né? O comércio conta esse ano com a volta do Tomatão. A volta do carnaval. Muita gente gosta de carnaval e isso deve dar um certo movimento ao comércio também, que com certeza vai se preparar para esse carnaval aqui em Matão. É um carnaval muito esperado. Nós temos blocos aí sendo formados. Vai ter concurso de blocos pela prefeitura. Vamos escolher o Rei Momo, Rainha e tal. Isso deve movimentar ainda mais o comércio, né, Toninho? Bom dia. Bom dia, Beto. Eu sou até suspeito de falar de carnaval, porque eu sou fã número um de carnaval. Já curti muito esse carnaval de rua. Já ganhamos muitos troféus aí no carnaval de rua. Eu acho que isso é essencial para a cidade. Está de parabéns a prefeitura. Não é um gasto esse carnaval, ele é um investimento para a cidade, porque traz alegria. Então a população, ela necessita dessa alegria. É uma festa tradicional, é uma festa bonita, né? E esperamos aí que o povo entenda isso e curta muito esse carnaval, né? Porque é uma alegria imensa nesses dias aí. E esperamos aí que todos curtam com muita alegria, saúde e respeito. E isso o comércio realmente também ganha. Porque já está, o comércio já está se preparando, né? Você hoje já encontra produtos carnavalescos para poder estar aí curtindo o carnaval com os seus adereços legais aí. Tá certo. Gostaria de agradecer mais uma vez a sua presença, Antônio. E nos colocar à disposição, sempre que alguma informação for necessária, ok? Nós agradecemos, Beto. Muito obrigado. Tá certo. Conversamos aí com o Antônio Giannini, presidente do SimComércio aqui em Matão, sobre o carnaval e outras datas aí. É horário do comércio. A gente vai, é claro, atualizando assim que for havendo qualquer mudança.